Vai Tua Vida A esperança, a esperança divina De amar em paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria verdade Existiria verdade Verdade que ninguém vê Verdade que ninguém vê Se todos fossem iguais a você Se todos fossem no mundo